17 anos de idade, perdi um isqueiro de novo Luanzinho do Recife Não paro de pensar no tamanho do teu preguiço Não paro de pensar no tamanho do teu preguiço Putaria que elas gostam É que o maloqueiro cresceu e já tá de maior Não quer saber de conselho, é das puta de uma vez só Meu jeito de cafajeste te chama a atenção Gama e pedi de novo a safada do bucetão Tô crescendo, tô ficando evoluído Não paro de pensar no tamanho do teu preguiço 17 anos de idade, eu só pico, não cheiro em cadela Não paro de pensar no tamanho do teu preguiço Eu só pico, não cheiro em cadela Tamanho do teu preguiço, tô crescendo Tô ficando evoluído Não paro de pensar no tamanho do teu preguiço Não paro de pensar no tamanho do teu preguiço Não paro de pensar no tamanho do teu preguiço É que o maloqueiro cresceu e já tá de maior Não quer saber de conselho, é das puta de uma vez só Meu jeito de cafajeste te chama a atenção Gama e pedi de novo a safada do bucetão Tô crescendo, tô ficando evoluído Não paro de pensar no tamanho do teu preguiço Tô ficando evoluído Tô ficando evoluído Não paro de pensar no tamanho do teu preguiço Tô crescendo Tô ficando evoluído Não paro de pensar no tamanho do teu preguiço Tô ficando evoluído 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 Obrigado.